Essa mania de bater na mesa contra o que é? O nível é muito baixo, eu vou sair, eu vou sair desse circo, eu vou sair desse circo, porque o nível tá muito baixo. Vamos ter calma, deputado, 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 por favor, por favor, a senadora pode colocar o dedo no meu nariz e eu não posso falar nada aqui. Ela não fez isso, ela não fez isso. O senhor não está aqui vendo, senhor presidente, o senhor não está aqui vendo, ela está de costas para o senhor. Olha, vamos voltar à normalidade dos trabalhos, eu peço a todos ponderação, ponderação, eu peço ponderação a todos, peço ponderação a todos. Com a palavra, por favor, deputado, deputado Duarte, por favor. Senhor presidente, eu gostaria só de mais uma vez pedir calma e tranquilidade aqui ao pastor Marcos Feliciano, que simplesmente bateu aqui na mesa, minha solidariedade aqui à senadora, como sempre. Deixa de ser o quê? Como eu disse? Tenha calma, viu, tenha calma, para que o desequilíbrio, está com medinho o quê?